Tiago Medeiros falando de amor Tentei te esquecer sentado em um boteco Não consegui se lembrasse de você Não ia beber, bebi Embriagado e com saudades eu até chorei Vou te contar os maus bocados que passei Procurei mulher melhor, não me encontrei Só Deus sabe quando estou arrependido Por isso eu voltei Aceita de volta quem sofre por ti Serei infeliz se não for com você Sei que falhei, mas te peço perdão Tudo isso serviu pra provar pra mim mesmo Quanto eu te amo Se for capaz, volta pra mim miserenda Tiago Medeiros ao vivo Jurei Jurei Não bater na sua porta, tô aqui Parti Olha eu quebrando minha promessa, tô de novo aqui Eu tentei te esquecer sentado em um boteco Não consegui se lembrasse de você Não ia beber, bebi Embriagado e com saudades eu até chorei Vou te contar os maus bocados que passei Procurei Procurei mulher melhor, não me encontrei Só Deus sabe quanto estou arrependido Por isso eu voltei Aceita de volta quem sofre por ti Serei infeliz se não for com você Serei infeliz se não for com você Sei que falhei, mas te peço perdão Tudo isso serviu pra provar pra mim mesmo Quando eu te amo Quando eu te amo Aceita de volta quem sofre por ti Serei infeliz se não for com você Sei que falhei, mas te peço perdão Tudo isso serviu pra provar pra mim mesmo Quando eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te amo Aceita de volta quem sofre por ti Serei infeliz se não for com você Sei que falhei, mas te peço perdão